Michele Rosa chegando agora ao vivo no Balanço Geral Manhã para contar que um laboratório de drogas do setor Faisalville foi descoberto pela polícia militar. A Michele inclusive está com os policiais que participaram dessa ação, né Michele? O que eles encontraram lá além da droga? Bom dia pra você. Oi Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, a polícia encontrou na verdade ali todo um laboratório montado, tá Marcelo? Encontrou liquidificador industrial, vasilhas, muita droga e também uma pistola com adaptador. Mas eu vou conversar com o aspirante Cabral que está aqui ao meu lado porque ele foi um dos responsáveis por essa ação. Aspirante, bom dia. Esse laboratório funcionava dentro de um prédio, é isso mesmo? Explica pra gente como que vocês chegaram até ele. Bom dia. Através do disco e denúncia do 42º Batalhão, a equipe do tático da nossa unidade recebeu a informação que nesse local, no apartamento, no setor Faisalville, poderia estar havendo tráfico de droga. Devido a movimentação anormal naquele local e o odor que saía do apartamento, né? Fato que deve ter chamado a atenção da vizinhança. E aí quando vocês chegaram ali no local, constataram que funcionava dentro de um prédio, ou seja, com porteiro, com segurança, com tudo isso? Isso, de fato era um prédio residencial normal. A equipe quando chegou ao referido apartamento, bateu na porta e tentou fazer contato com um possível morador. Visto que ninguém recebeu, atendeu a polícia, a equipe fez o adentramento percebendo que a porta estava destrancada. E entrando no apartamento, percebeu que um dos cômodos, um quarto inteiro, funcionava um laboratório para fazer o refino da cocaína. Com vários apetrechos, liquidificador industrial, micro-ondas, todos os insumos necessários para a preparação da droga. Agora a gente está falando aspirante de quase 70 quilos, mais ou menos 70 quilos de droga. É uma quantidade muito grande. Correto. Dentro desse peso que foi encontrado, não dá para se precisar a quantidade exata, por enquanto, de cada droga que foi encontrada. E o que seria os insumos. Mas foi encaminhado para a polícia técnico-científica, né, todos os apetrechos que foram encontrados lá, juntamente com o armamento apresentado à polícia civil. Quanto ao dono desse apartamento, vocês não encontraram ninguém ali, o senhor mesmo disse que a porta estava aberta, mas foi identificado o proprietário ou quem morava ali? No momento não foi passado para a equipe no local a exatidão de quem possa ser o proprietário legal do imóvel. Essa parte fica a cargo agora da polícia civil, né, que munida das informações sobre o endereço, faça a investigação para dar o devido, a devida identificação de quem seja. O proprietário do imóvel, proprietário da arma encontrada ou proprietário da droga, para que, se possível, faça a vinculação do proprietário do imóvel aos objetos encontrados e apresentados. Aspirante, Marcelo, tem uma pergunta para o senhor. Oi, Marcelo. Geralmente, os traficantes, eles compram a cocaína pura, ela vem de fora, e aí, nesses laboratórios, eles misturam, né, acabam com um quilo, eles fazem três quilos, muitas vezes. Os policiais encontraram também algum produto que era usado nessa mistura para render mais drogas? Marcelo está perguntando se foi encontrado ali dentro do laboratório algum outro tipo de material que seria usado para fazer a mistura, né, porque muitos traficantes compram a cocaína pronta, e aí, normalmente, faz ali toda essa mistura da droga. Ele quer saber se foi encontrado um insumo diferente que poderia ser acrescentado nessa droga. Sim, dentro do que foi apresentado para fazer a perícia, né, para a Polícia Técnica Científica fazer a identificação, pode ser parte do que foi apresentado ser os insumos para se fazer a diluição do produto, fazer o preparo da droga. Não dá para se precisar ainda da quantidade exata de cocaína ou caraque ou o que seja insumo. Agora, aspirante, a gente vê, é muito normal encontrar laboratório em casa. Agora, em apartamento, o senhor mesmo disse que a porta ali estava destrancada. A gente pode falar que o fato de funcionar dentro de um apartamento, de um prédio, um condomínio, é uma tática mesmo dos criminosos para poder ter mais segurança ou anonimar? Não dá para ter a certeza disso, mas por ser um prédio residencial, convencional, com portaria, né, subir um elevador, tudo, isso aí são questões que fazem com que o infrator da lei tenha uma certa segurança para exercer a atividade delitiva. De certa forma, ele está menos exposto à atividade policial estando num prédio. Por isso que a gente conta com a colaboração do cidadão de bem. Caso perceba qualquer tipo de movimentação estranha no apartamento, num condomínio fechado, numa casa convencional na rua, que ligue para o disco de denúncia da Polícia Militar, do 42º Batalhão, para que a polícia tenha condições de exercer a atividade dela. Obrigada, aspirante, Marcelo. Então é isso, a Polícia Civil agora vai investigar não só quais insumos que estavam ali dentro desse laboratório, além da droga, como também quem seria o proprietário desse apartamento ou quem estaria morando ali, Marcelo. Isso aí não vai ser tão difícil para a polícia identificar, porque o porteiro ali tem informação de quem entra, de quem sai, tem todo um cadastro que é feito dos moradores, certamente a polícia vai chegar nesse criminoso ou nos criminosos bem rápido. Obrigado, Michele. Obrigado também, aspirante, pela participação com a gente. Na tela está o telefone do disco de denúncia, tá? 62-996-28-9508. Você que tem alguma informação, algo de errado aí que está acontecendo, um mínimo estranho, perto da sua casa, liga lá para a polícia, tá bom? Você pode ligar também no 190, no 197, que é o telefone da Polícia Civil. Faça a sua parte. O cidadão de bem tem que denunciar. O cidadão de bem tem que denunciar.